Então pessoal, olha só, hoje eu vou fazer mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser, olha, eu vou fritar um peixe aqui, eu vou gravar aqui com vocês, vou fritar um peixe aqui, aí tem com matã, olha, a gente chama com matã, mas é curimatã e aqui tem a traíra também, só que eu vou fritar com matã, aí eu vou tá tirando aqui, olha, pra mim tá vindo fazer o tique aqui nela, tá tirando aqui umas aqui pra mim fritar, procurar essas que tá menos congelada, essa aqui tá mais mola de baixo, vou tá tirando elas. Eu vou tirar esses peixes aqui, pra mim tá lavando essa gaveta aqui, pra tirar esse sangue aqui dentro, daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto pessoal, olha só, olha, eu já lavei aqui pra colocar de volta na geladeira a gaveta, aí aqui tem a traíra, essa aqui é a traíra escalada, tem a traíra aqui, que essa aqui eu faço pique nela, uns cortinhos assim pra fritar, aí tem com matã e também tem ó, o tilar. Aí isso aqui agora eu vou tá colocando de volta na geladeira e eu já tirei aqui o que eu vou fritar. Olha aqui gente, olha, eu já lavei essa daqui, olha, já lavei ela com vinagre e tenho colocado de molho aqui, olha, terminei de escorrer água agora aqui. Agora aqui eu vou fazer, vou pegar elas assim, ó, e vou tá fazendo assim, ó, o pique nela todinha. Essa partinha aqui eu tiro. Aí aqui, olha, o trabinho que é assim, cortando assim, fazendo esses cortinhos, quanto mais perto, melhor, porque quebra as espinhas. Olha aqui gente. Deixa eu colocar isso aqui pra ensinar aqui para alinhar. Olha aqui, é sempre escuro, olha, não tem... Agora eu vou fazer em tudinho, eu vou... Quando eu fizer em tudinho eu volto aqui pra tá colocando aqui o sal e a farinha de mandioca pra mim tá fritando. Olha aqui pessoal, já fiz aqui em tudinho, olha, aí aqui nessa bacia aqui que eu já lavei ela, olha, o peixe já tá lindo também, aí que eu lavei ela, olha. Isso aqui, olha, é a farinha de mandioca, olha, vou colocar a farinha de mandioca aqui. Aí agora, vou tá pegando aqui o peixe, mas isso aqui é só o sal, ó. Vou tá colocando o sal. Agora eu vou tá colocando aqui, olha, na farinha. Aí sim eu vou fazer em todos, olha. Então eu vou colocar sal pra fritar. E vou também ali na geladeira, tem umas traíras que eu ajeitei essa noite pra fritar. Não fritei tudo e vou tá fritando também. Vou colocar um sal pra ficar bom de sal, mas que não fique salgado. Olha aqui, como fica bem igualzinho, olha. Olha aqui, pessoal, olha. Essa aqui, olha, tá ovada. Aqui eu vou tirar aqui, olha, a ovada dela. Vou colocar um salzinho nela. Olha aqui, agora eu vou tá colocando aqui a farinha. Passar nela todinha aqui, olha. E agora eu vou tirar o excesso da farinha, pra não tá queimando o óleo. Pronto, pessoal, agora eu vou tá aqui, olha. Colocando aqui, olha, no óleo. Então, pessoal, olha só. Isso aqui é a traíra já, ó, que ficou pronto. Olha, esse pedaço aqui é a ova. Que eu tirei já com matéria. Pronto, olha, ficou pronto. Aí o acompanhamento é esse aqui, ó, arroz. Arroz de leite que eu fiz. E aqui é o peixe. Peixe frito. Então, pessoal, espero que goste. Até o próximo, se Deus quiser.